Olá amigos do Youtube, bom pra vocês mais uma semana de Subway Surfers, dessa vez a atualização do Polo Norte E nessa atualização aqui eu vou estar fazendo mais uma semana com gameplays de personagens que eu não costumo mostrar tanto no canal E nesse gameplay eu vou comprar uma personagem nova que é a Elftrick, que está tendo um evento aqui no qual nem preciso mudar a data do meu aparelho Olha só, ela aparece aqui para eu comprar por 95 mil moedas, vamos comprar ela aqui Muito legal, ela vai combinar demais com essa atualização para a gente fazer esse gameplay e também para eu estar jogando no meu dia a dia Essa personagem que ela está vestida e caracterizada certinho para o Natal Vocês podem ver que ela está com essa meia aí, com aquela coloraçãozinha que parece daqueles cajadinhos que a gente tem de doce No Natal ela está com essa toquinha vermelha muito da hora E também ela está com aquele tênis dela que combina né galera, vocês podem ver que é aquele tênis vermelho com verde ali que são cores bem natalinas Ela também tem esse cabelo dela amarelinho que fica muito legal e o resto da roupa dela verde Ela fica aí com uma roupinha de elfo mesmo como vocês podem ver E combina, a Trick ela tem uma carinha aí muito legal que combina com o Natal, combina com essa roupa né Vamos lá para o gameplay então, aqui na atualização do Polo Norte que está linda Uma das atualizações mais bonitas até hoje no Subway Surfers, não tem como negar isso E olha que bacana aqui a Trick, quando ela está andando com esse gorrinho na cabeça dela, vocês podem ver que chacoalha Para quem reparar melhor aí nos pequenos detalhes, ela está chacoalhando ali a parte bem da ponta do gorrinho dela O que é muito legal, eu adoro personagens que tem alguma movimentaçãozinha diferente sabe, quando você está jogando com eles Que não são aqueles personagens que são apenas a mesma coisa, eles só estão correndo de boa Já que os personagens não tem poderes diferentes um do outro, então fica muito bacana quando você tem aí alguma movimentaçãozinha Ou eles carregam algum item com eles, como por exemplo acontece com o Frank né, que eu já fiz vídeo aqui para vocês Que ele carrega aquela florzinha dele, a maletinha e tal, então é muito bacana quando acontece alguma coisa desse tipo Na minha opinião devia ter mais personagens como ela, sabe, caracterizados para o Natal, quando chega a Páscoa também caracterizados para a Páscoa Fica muito legal assim, porque personagens que são típicos do Natal também são legais Claro, a gente tem lá o personagem dessa atualização que é um boneco de neve, é show de bola né Mas um personagem com uma roupa assim é muito legal também Só que eu não entendo porque eles não colocaram uma roupinha para a Trick Para ela estar com essa roupa diferente lá para você comprar com chaves né Eu acredito que isso pode ter acontecido, porque quando saiu essa personagem, o Subway Surfers nem tinha roupas para personagens tá Os personagens só tinham o seu, sua vestimenta padrão Era antes do Subway Surfers começar a ter essas atualizações de visitar cidades, para quem não sabe A Elf Trick ela é de 2012 galera, da segunda atualização que o Subway Surfers recebeu Que foi a atualização de Natal, ele nem era uma atualização de Natal em tal cidade, não Era só Subway Surfers Christmas, era só a versão de Natal A primeira que o Subway recebeu foi a de Halloween Então a Elf Trick ela saiu numa época que o Subway Surfers era muito limitado comparado a hoje em dia Os personagens não tinham roupinhas, não tinha um monte de coisa que vocês conhecem e estão acostumados hoje em dia Não existia chaves para você estar revivendo, nem tinha chave no jogo As pranchas eram só umas pranchazinhas normais Sabe, era muito normalzinho, acho que nem tinha prancha diferente Era só aquela uma normalzinha que a gente já começa no início do jogo Então o jogo mudou de muito de lá para cá e a desenvolvedora decidiu continuar com a Elf Trick Só como uma coisinha aí, bônus no jogo Não como uma roupa aí frequente e permanente na verdade Para a Trick normal, a roupinha de Elf Trick Mas na minha opinião eles deviam adicionar como uma roupa assim Ficaria legal Só que também é bacana eles terem assim porque é um easter egg Para quem conhece o Subway Surfers há muito tempo Vai se tocar, vai saber que ela é uma personagem aí que representa a segunda atualização do Subway Surfers Uma atualização muito antiga na qual o Subway atualizou para o Natal e ainda não era atualizações de cidades Se gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse no qual eu comento curiosidades As minhas opiniões sobre determinado personagem Deixa o seu gostei nesse vídeo para apoiar aqui o trabalho do canal É muito importante Compartilha esse vídeo no seu Facebook, agradeço muito também Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda Tem um botãozinho vermelho aí para você inscrito, inscrever-se se você é novo aqui no canal E como vocês podem ver é uma personagem que é linda Como eu falei para vocês, na minha opinião A Elf Trick é uma das personagens mais bonitas no jogo Eu colocaria com certeza ela num top 10 Das personagens mais bonitas no Subway Surfers na minha opinião Das personagens meninas, tá? Se for considerar os meninos, daí eu não sei se ela ficaria dentro de um top 10 Tem alguns meninos que eu acho muito bonitinhos também Muito legais a gente ter na coleção Deixa no campo nos comentários aí se você tem essa personagem E se você gosta dela, tá? Vamos trocar uma ideia aí, ver o que a galera comenta Me diga se você mudou a data do seu aparelho para conseguir ela Você comprou ela nesse evento Você já tem há muito mais tempo, sei lá, do evento do ano passado Comenta aí como que você conseguiu essa personagem Se você já tem ela na sua coleção, beleza? Pois bem galera, está só começando a nossa semana de semana E se você não fica ligado que amanhã de manhã tem mais um vídeo Com um personagem novo aqui no canal É isso aí galera, eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos e até o próximo vídeo Fui!